Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Desencanto! Desencanto é uma série de animação da Netflix que estreou em 17 de agosto de 2018 Criada por Matt Bryan, também criador de Simpsons e Futurama Depois de brincar com a sociedade contemporânea norte-americana em Simpsons E com o tema de Sci-Fi em Futurama Agora o criador brinca com o tema medieval fantástico nessa nova série de animação E eu digo que Matt Bryan acertou mais uma vez Simpsons divide um pouco opiniões, alguns defendem que já deveria ter acabado Eu não sei muito o que dizer sobre isso, porque a série já está realmente há 30 temporadas no ar Teve o seu auge, que pra mim era da terceira até a sétima temporada Mas se você assiste temporadas posteriores, tem episódios bons, tem episódios muito bons Dei book job, procure esse episódio aí que é excelente, um dos episódios mais geniais da série E é depois desse período dito como Era de Ouro A série, claro, era muito mais transgressora quando começou e não é mais tanto hoje Porque surgiram coisas mais transgressoras, como o Family Guy E quem morre, que faz muito sucesso hoje Ou Jack Horseman Mas enfim, a série ainda tem o seu lugar, abriu caminho pra todas essas E ainda funciona bem em muitos episódios Eu gosto ainda de assistir Simpsons Já Futurama durou sete temporadas Teve os seus cancelamentos aí pelo meio Mas em seu tempo de vida apresentou bons episódios, um bom universo, personagens interessantes Desencanto, ele segue essa premissa também Ele puxa bastante de Futurama na questão de brincar com um tema de ficção No caso aqui, a fantasia medieval A gente vê vários elementos utilizados aqui que a série faz questão de subverter Começando pela própria protagonista, a princesa Bean Que em qualquer outra história mais tradicional medieval Ela seria aquela princesa ser resgatada Ou a submissa que vai aceitar todas as ordens e aceitar o casamento arranjado E ela subverte tudo isso O plot inicial da série justamente é esse Pai dela, o rei de Terra dos Sonhos, arranjou um casamento pra ela Com aquele objetivo de fortalecer o reino De construir uma aliança E ela se recusa, não quer casar, foge, quer escolher o seu próprio destino, suas próprias aventuras Isso é muito interessante Inclusive de ter uma protagonista feminina no mundo de hoje Uma independente Dadas as devidas proporções, lembram muito as princesas atuais Da Disney e da Pixar Como a Merida, por exemplo Que não quer se sujeitar às convenções do seu pai Quer ter as suas próprias escolhas E isso é bem interessante e de certa forma Acredito que é até inspirador Então já começa um ponto positivo pra série Por seu protagonista Além da princesa pouco convencional Nós temos outros temas de fantasia Ou medieval fantástico Que são abordados na série Como por exemplo A busca heróica por um artefato mágico Reino escondido Príncipe transformado em animal Gigantes Criaturas meio humanas Meio animais Conselheiro meio misterioso do rei Que você não entende se é um eventual traidor ou não Um trono de espadas Não preciso nem dizer de que fonte ele pegou isso daí Muitos temas que quem curte esse tipo de história principalmente Vai identificar na hora Pode gerar uma expectativa do que vai acontecer Mas a série vai lá e subverte aquilo Gerando uma surpresa Gerando um efeito cômico Então acredito que o tema em desencanto Ele é muito bem abordado Além do tema bem abordado Acho que um ponto forte dessa série Também são os personagens Assim como as suas predecessoras Têm personagens muito variados E com características próprias A série aqui também traz isso Começando pela própria princesa Bean Como eu disse Uma personagem que está Em busca ali da sua jornada De criar um próprio caminho pra si Fora das regras do reino Daquela coisa antiquada de casamento arranjado É uma personagem inspiradora de certa forma E interessante dela não ser perfeita Pelo contrário ela sai pra beber a noite inteira E apronta várias coisas ao longo da série Comete seus erros ali Tem as escolhas equivocadas por um outro lado Porém tenta ser sempre fiel aos amigos Ajudar Tenta salvar o Elfo algumas vezes Parte de jornadas pra ajudá-lo Então tem essa questão toda Da fidelidade aos amigos Que é bem importante O Elfo que acabei de citar Que é um amigo que a Bean faz nessa jornada Ele próprio está na busca dele Que ele abandona um reino Que era uma utopia perfeita Mas que ele não se encaixava Então essa busca dele Por um local onde se encaixar Onde ele pode sentir Que ali é um local pra ele Só que ele tem aquela questão De ser muito ingênuo Não conhecer a maldade das coisas Fora do reino dele Acaba sendo usado pelo rei Várias vezes ao longo dos 10 episódios da série Ele tem uma relação ali com a Bean de amizade Mas ao mesmo tempo ele quer que evolua pra um algo mais Mas não sabe direito como fazê-lo É um pouco atrapalhado ainda nessas relações O Elfo é um personagem bem complexo Porque ele não parece exatamente os Elfos Do reino dele Há um segredo envolvendo a sua origem Ele tem aquela ingenuidade Aquela bondade Aquela fofura Mas ao mesmo tempo surge uma maldade dele De vez em quando que aflora Um egoísmo Uma coisa meio maléfica Que você não entende direito de onde vem Será que tem a ver com a sua origem Ou pode ser a influência do Lucy E já entrando nesse assunto O Lucy é o melhor personagem dessa série Uma das melhores tiradas Ele é um demônio enviado por uma sociedade secreta Pra se infiltrar ali junto a Bean E ele como personagem Ele lembra bastante até o Bender de Futurama Aquela coisa meio malvada Que mais um pouquinho Se tornaria até um vilão Mas lá no fundo Tem uma lealdade com os amigos Que transparece em diversos momentos De ajudar De dar conselhos Às vezes conselhos um pouco maus Mas Ele tá ali tentando ajudar A sua própria maneira A química entre esses três personagens Acaba funcionando de maneira muito harmoniosa O Lucy com seus maus conselhos Alfinetando ali o elfo O elfo tentando aprender com ele Ambos ajudando a Bean E sendo ajudados por ela Então essa conexão entre eles Acaba dando suporte pra todos os episódios da série Outros personagens menores Também funcionam bem Destaque aqui pro rei Que tem aquela coisa Meio ditatorial Ao mesmo tempo ele tem um carisma E funciona comicamente Em diversos momentos Várias piadas ao longo da temporada Os conselheiros também são interessantes Porque você não entende direito Qual é a motivação deles Ou o que eles pretendem O grupo de cavaleiros Que vão ali nas missões Eles tem também Uns elementos cômicos legais Como por exemplo A mãe de um deles Que interage em diversos momentos Apesar de apenas dez episódios A série já criou Personagens com potencial Pra serem memoráveis Assim como os habitantes De Springfield E os Simpsons Os funcionários do Planet Express E do mundo que os rodeava ali No século 30 de Futurama Personagens com características próprias Com funções diversas dentro da trama Que interagem bem uns com os outros A minha esposa por exemplo Terminou o desencanto E ela comprou uma camiseta do Lucy E ela não costuma ter camisetas temáticas Provando como esse personagem impactou Como ele foi marcante Como ele é interessante Sarcástico, engraçado Então de personagens e de tema A série anda muito bem Ambos interagindo Em um roteiro fluido Que é bem dinâmico Com suas cenas de ação Com suas piadas Assim como as outras séries Do que Matt Groin Tem lá as suas críticas À sociedade atual Uma que se destacou pra mim É uma crítica à religião Tá no episódio que a BIM Vai pro convento Então fiquem atentos aí Quando forem assistir E quem já assistiu Deve lembrar dessa crítica Que é muito pertinente Aos dias de hoje Então Desencanto tem tudo pra crescer Assim como as suas irmãs anteriores cresceram Algo que vale mencionar É a versão dublada da série Eu assisti dublado em português E tem diversas pérolas da dublagem Fazendo citação principalmente a memes de internet Ah, morre, diabo Ah, morre, diabo Errou, miserável Acertou, miserável E morreu E morreu E ainda disseram que eles estavam na pior Se isso é estar na pior Porra E teve voados Que eu ainda estava na pior Se isso é estar na pior Porra Isso eu não te dou outra porquê Isso eu não te dou outra porquê Eu vou estar fora da banda Calma, mas não se rite Tá bom, mas não se rite Não se misturem com essa gentalha Vamos, tesouro Não se junte com essa gentalha Lembre-se As árvores somos nozes E as árvores somos nozes Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Chama o bobeiro lá Se eu pudesse, eu matava mil Se eu pudesse, eu matava mil Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Diversos que você ouve E reconhece imediatamente Já tem um efeito cômico Já dá risada na hora Alguns criticaram isso Dizendo que é uma adulteração Na obra original Então Embora eu até concorde com isso Pra mim funcionou Achei que foi uma boa adaptação Há piadas no original Que não funcionaria no português Então fica aí pra mim Pelo menos Um destaque pra dublagem nacional Eu acho que até enriqueceu mais O humor da série Não posso esquecer Da comprovação de que Desencanto, Futurama e Simpsons Se passam todos no mesmo universo Na mesma realidade Em Simpsons Já temos um episódio Que o Bender volta no tempo Pra matar o Homer Simpson O contexto Vocês vão ter que procurar o episódio Simpsorama Pra assistir e ver esse encontro aí Mas eles estão ali na mesma linha do tempo O Bender inclusive Ele aparece diversas vezes No porão dos Simpsons Que tem uma explicação ali pra ele estar lá E onde Desencanto se encaixa nisso Além dessa cena Com o Fai congelado E o mundo começando a se transformar Ao redor dele Onde vemos ali Castelos medievais surgindo Temos um momento Onde o Lucy Usa uma bola de cristal Pra mostrar eventos passados Para o rei E ali Entre vários férios Que vão se alterando na sala Temos esse momento Onde vemos Professor Favio e outros Bender e Fai Dentro de uma máquina Que máquina é essa? Justamente uma máquina do tempo Um episódio de Futurama Onde eles usam ela Pra viajar Através da história do universo E vem diversos futuros alternativos Vários bem estranhos E alguns deles Com aspecto medieval Então fica o registro aí Que nessa viagem Do trio de Futurama Pela história do universo Eles deram Uma passadinha rápida Ali na Terra dos Sonhos Desencanto Mais um acento De Matt Groin Na minha opinião Gosto de Cintos De Futurama E Desencanto também Me agradou bastante Espero os episódios inéditos Com uma certa ansiedade Porque a série deixou Diversos cliffhangers Envolvendo a Binho O Lúcio O Elfo O próprio reino De Terra dos Sonhos Então espero que eles Não demorem muito a chegar A boa notícia É que teremos Bastante episódios inéditos Porque a série Foi renovada Com mais três temporadas Significa aí Que a audiência Foi boa pra Netflix O que resultou Nessa renovação tripla Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais O Abelco 72 Instagram Twitter E Facebook Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a próxima E aí E aí E aí E aí